Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação na copa do brasil nesse vídeo aqui para fazer dois jogos aí pelas quartas de finais é da Libertadores galera aqui ó vamos jogar contra a equipe do Caracas a gente passou no último não nesse vídeo passar não foi no anterior e a gente passou pelo Botafogo lá pelas oitavas de finais e o primeiro jogo ali ó foi 1 a 0 para o segundo jogo foi 0 a 0 e o Caracas aí eliminou a equipe do Olimpiaco hein galera do Olimpiaco ou do Olimpiaco aí que é um time muito bom e foi um jogaço lá contra ele mas bora aqui para ver os jogos aqui ó também bora fazer dois jogos aí pela série A vamos pegar aqui a equipe do São Paulo aí e por último aqui a equipe da Ponte Preta a gente está em segundo colocado aí no campeonato bora dá uma olhadinha aqui ó a gente está em segundo colocado lá com um ponto só ali atrás do do Atlético agora deixa eu ver aqui ó atrás do Atlético a gente só tá um pontinho aí atrás do Atlético Mineiro então bora pegar a equipe do Caracas aí pela Libertadores jogo de ida vai ser dentro de casa aí essa formação às vezes é boa dentro de casa mas também às vezes não então eu vou jogar no 4-4-2 aí contra eles esse é o time Funk vamos encontrar a equipe do Caracas isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Caracas aí que eliminou aí o Olymp e pode sair um cozinho ali ó não nossa foi sua amarelada ali os jogadores mas aconteceu algo ali ó foi expulso ali Andrés Sanches aí o atacante deles a gente é muito bem estamos com a pós-sporta eu vou para o segundo tempo galera tô em uma 0 a 0 ali contra eles bora em busca de fazer um cozinho é uma 0 no nosso ouviu um gol e saindo ali mas não saiu então bora que fazer uma mudança cara bora botar aqui ó esse Fabrício aqui no ataque não sei se o aí fez o esse o elton se o as vezes faz gol cara no finalzinho do jogo então vou deixar ele vou deixar ele ó então vou tirar com meu campo vou botar aqui esse ligão ali em cá aqui nossa garota aí da base 0 a 0 ali contra eles e é uma hora pra gente o elton silva tudo só zero ali Deus que a gente sai mais um amigo de Douglas nossa cara foi muito bem ali hein deixei ele ali jogou bem ó foi nossa foi eu não fui o quase o melhor da partida e melhor da partida ali foi terrascaíta e taxa gera tempo né galera os últimos jogos que vem jogando aí muito mal aí no time então a gente tem um jogo gente foi muito bem contra a equipe do caracas bora pega agora equipe do são paulo a gente tá vendo nós estamos vendo ali 615 mil ali no caixa e não coisa do time né então bora que o jogo contra a equipe do são paulo a gente está aqui na oficina liderança são paulo está ali ó em 10º primeiro colocado bora tentar essa vitória contra eles no 4-4-2 jogou muito bem dentro de casa mas fora de casa para jogar no 3-5-2 aí com 3 zagueiro mais defensivo ali nosso time então é isso aí bom que vamos aí contra a equipe do são paulo é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do são paulo e 0 a 0 por enquanto ali ó amarelado ali nosso nosso lateral e nosso 1 a 0 para eles Lucas Prato deixa eu ver aqui ó estão jogando melhor que a gente muito melhor que a gente por sinal então a gente vai ter que mudar de formação em eu não sei eu vou deixar mais um pouco assim é não sei chove aqui ó chame pelo meio vou deixar mais um pouco assim para ver se a gente consegue para nos empate é não tá aí melhor ainda nada então para fazer uma mudança pode tirar com zagueiro vou botar pra cá se vai pra cá para tirar aqui esse renato chaves botar maicon pra cá gostava escapa dá pra jogar ali botar douglas aqui no time ou faço isso que no segundo tempo a gente foi muito bem lá contra a equipe do caracas mas não a gente não trouxe é porque se não trouxe nosso outro rolante então a gente não tem muito o que fazer vou deixar douglas assim ali mesmo eu sei bom que vamos aí para esse segundo tempo que a gente consegue um empate ali com lucas para fazer uma mudança para botar aqui ó a lateral está amarela daqui porra então bora tirar aqui botar aqui o cora líquido e pronto é só se a mudança e vão que vão para o resto do jogo 1 a 1 ali contra as nossas consegue nossa virar jogo é não conseguimos a vitória ali 3 a 1 ali para ele a gente não consegue a vitória não conseguiu os 3 pontinhos estamos ali ainda caímos eu acho que estamos em terceiro colocado eu acho ali deixa eu dar uma olhadinha aqui ó a gente tá aqui é em terceiro colocado ali com 25 pontos só dois pontos aí de diferença ali da equipe do atlético mineiro estamos de um ponto sólido da ponte preta dá pra gente reverter isso aí bora que pegar agora a equipe do caracas passei fora de casa o jogo eu não sei se a gente continua com essa forma a gente foi muito mal né então vou deixar no 442 a gente melhorou no segundo tempo lá contra o são paulo e jogamos muito melhor contra eles lá fora de casa então deixando 442 é assim vamos que vamos aí contra a equipe do caracas eu tava pensando em que a deixe da ataque eu pensei que ele não ia tá no campo aí eu sei que vamos que vamos aí contra a equipe deles aí e esse galera fomos que vamos aí para esse segundo jogo aí contra a equipe do caracas eles começaram ali em cima 1 a 0 para eles a gente no primeiro jogo foi 3 a 0 então a gente tá só com dois golzinhos aí de vantagem pra cima deles mas dá pra gente segurar mais isso aí hoje tá vamos indo bem mas a gente levou por ali e ficou alerta então agora voltar aqui pra frente esse é quando é douglas e bora voltar aqui de gão alencar no time pra ver se a marcação melhora então assim bom que vamos em preços dentro do jogo 1 a 0 para equipe deles é que consegue a classificação estamos aí nas quase semifinais em libertadores vamos pegar a equipe do crime nossa porque não foi o avai mas beleza bom que vamos para sempre final encontrei que do crime pode ser final aí ou contra o avaí ou contra o river preto mas primeiramente bora fazer o dever de casa e tentar passar pelo crime bora por lá que agora pode pegar a equipe da ponte preta em pela série a estamos aqui ó vai ser o é o vice líder é melhor o vice líder aqui é da ponte preta gente pode voltar aqui a vice liderança quem sabe pra liderança e torcer para o atletico mineiro aí perder aqui para a equipe do cruzeiro aqui cruzeiro tá aqui ó ele tá em décimo primeiro colocado ali esse aí vamos que vamos encontrar aqui da ponte preta é um jogo difícil contra o vice líder lá então eu vou deixar essa formação a gente foi muito mal aí né fora de casa lá mas dentro de casa então pode dar certo aí no 442 então esse aí fomos que vamos encontrar a equipe do da ponte preta chovei mudar alguém não né não mudou então esse aí fomos que vamos encontrar eles isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe da ponte preta a gente começou bem já uma boa ali ó nossa a gente consegue um empate ali com o William pocket pocket nossa nunca consigo falar o nome dele aí o William pocket é olha pode quer que faz gol de empate deixa eu ver aqui ó a gente tá bem a estamos indo bem da chute contra quatro sessenta e cinco por cento e forte vai contra trinta e cinco deles tá pra gente segurar esse jogo quem sabe isso aí com a vitória eu vou deixar assim então gente não bem nossa mas a gente consegue virar o jogo com mais um gole de William a gente consegue um empate ali com com o Eric bora mudar aqui no meu campo não né a meu campanha tá bem então vou deixar assim dois a dois ali contra eles bora fazer uma mudança aqui ó bota mais marcação no meu campo botar aqui de gol em cá esse então que vamos prestar tanto do jogo a gente consegue ali fazer o corpo de consegue um empate vai acabar o jogo é 3x3 a gente não consegue a vitória mas também não perdemos aí estamos ali ainda com um pontinho ali atrás deles nosso e o atlético ganhou ali está agora com 30 pontos aí a gente fica um pouco mais distanciado deles ali a gente tem que ver se o próximo jogo vão pegar a equipe do esporte vai ser pela pela copa do brasil bora ver se ele consegue passar por ele né galera que eu acho que você tem de casa que um jogo vai ser fora de casa vai ser lá na ilha do retiro vamos também pegar a equipe do pai Sandu e o último jogo vai ser contra o Goiás galera então é isso aí mas tudo isso vai ser no próximo vídeo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui